Sabe o que seu filho quer de um colégio? O IEPS conta com a maior estrutura de ensino de Juína. Prepare o seu filho para os desafios do futuro, em um ambiente sadio, com os melhores professores. O IEPS trabalha com a apostila Dom Bosco e conta com a maior biblioteca da região. Informações no telefone 3566 1875. IEPS, preparando seu filho para ser um bom cidadão do futuro. IEPS, a escola da fera.